A prefeita de Paris e outras autoridades mergulharam no Rio Sena há poucos dias do início das Olimpíadas de Paris. Eles querem provar que as águas estão próprias para o banho e que várias competições aquáticas vão poder ser realizadas no local. A prefeita de Paris, Anne Dalgou, o presidente do Comitê Organizador dos Jogos Olímpicos, Tony Stanguet, e o prefeito da região de Ledefrance, Marc Guilherme, mergulharam nesta quarta-feira no Rio Sena em um ato simbólico há nove dias da cerimônia de abertura de Paris 2024. O estado bacteriológico do Sena melhorou, a vazão continua em queda, mas ainda não está confirmado se as provas programadas poderão ser disputadas no Rio. Em um dia ensolarado com a água a uma temperatura de 20 graus e condições boas, foi possível o mergulho histórico das autoridades antes dos Jogos. Gostaria muito de agradecer ao Marc Guilherme porque ele é responsável pela representação do estado, mas também investiu um grande esforço pessoal para garantir que possamos cumprir o prazo e que o Sena esteja limpo, para que possamos não apenas sediar os Jogos, mas também que nos próximos anos possamos tomar banho no Sena. Em 1923, a Prefeitura de Paris proibiu os mergulhos no Rio Sena. A liberação para as competições tem uma importância crucial para os organizadores dos Jogos, que transformaram o Rio na estrela do evento, e a descontaminação em um dos pilares da candidatura parisiense. As autoridades francesas gastaram quase 1 bilhão e 400 milhões de dólares, ou mais de 7 bilhões e meio de reais, para limpar o Rio. Além de receber várias competições, o trecho do Rio no centro de Paris será o cenário inédito da cerimônia de abertura dos Jogos de 2024, com o desfile fluvial das delegações participantes.